Bom, vamos lá começar aqui nossa saga no nosso glorioso Mark of the Ninja aqui, né? Tivemos alguns probleminhas, mas eu acho que agora vai rolar tudo bem. Imagina, Bonnie, imagina, não precisa agradecer não, cara. Vamos junto, mano. Foi de coração, de coração, os bitszinhos. Pena que você estava fazendo a live pelo PS4, né? Não teve alerta, né? Mas tá valendo, mano. O importante é os bits chegar. Fica em paz, fica em paz, mano. Só de você estar aí já ajuda pra caramba, mano. Cara, eu acho que... Eu não sei, eu não sei, mas eu suspeito que o artista de Samurai Jack é o mesmo desse jogo, mano. Porque é muito parecido. Ei, você. Não ouve a barra? O legal é que esse jogo aqui, ele tem a... Ele tem uma versão que foi um DLC que saiu depois, que o jogo ficou meio Special Edition, né? Que tem... Nesses balõezinhos tem um dos comentários dos desenvolvedores, né? É bem legal, ó. É bem legal, ó. O legal é que eles avisam, o legal é que eles avisam que pode até ter spoiler. Samurai... Não, tem nada de Hollow Knight, o Bunny. Ele saiu bem antes de Hollow Knight, inclusive. Mas é totalmente diferente. É de stealth o jogo, na verdade. O sino é uma das primeiras coisas que você ouve e vê no jogo, e cria alguns desafios únicos devido à sua localização. Este foi um dos únicos locais onde queríamos que você fosse capaz de ver e ouvir através de uma parede, mas não permitir que o jogador ou o NPC se movessem atrás dela. A princípio, testamos vários métodos para simular esse efeito, como ter múltiplos emissores de som que podíamos ligar e desligar. Mas, eventualmente, adicionamos uma maneira correta em que partes do cenário fossem transparentes, entre aspas. Ou transparente aos sons. Principalmente para fazer esse sino funcionar da maneira que queríamos. Brook Miles, programador. De fato, a gente vai usar bastante o sino ao longo do jogo. O sino, onde está a sua espada? Apenas para a escuridão até encontrar uma. Até o pessoal do áudio. É, ainda não posso... Ah, por ser metroidvania? Não, ele não é metroidvania, não. Ele é fase do início ao fim. Ele tem uma versão remaster, que quem já tinha o jogo no Steam não precisou comprar, né? Só que a tradução não funciona muito bem, porque não traduziu os balões de comentário dos devs. Eu acho legal poder ver isso. Ela é um pouquinho mais bonita, de fato. Ela é um pouquinho mais bonita, de fato. Ah, legal isso aí. Porque realmente é uma preocupação até que eu tinha no começo, quando eu comecei a jogar. Que... Que é tipo você... Eu tentava andar o mais lento possível, só que não faz diferença. É tipo Resident 2, assim. Se você não apertar o botão de correr, os leakers não vão te escutar. Você pode pegar o analógico e jogar ele pra frente o quanto for. Se você estiver andando, eles não te escutam. É só se você correr. Aqui é mais ou menos o mesmo princípio. E eu acho que ia ficar meio chato também, sabe? Se eles fizessem do jeito que eles planejaram primeiro. Tipo, de ter três tipos de movimentos. É burocratizar demais o gameplay, sabe? Tipo, realmente não precisa. Isso aí é bem legal também. Eu achei que seria bem melhor mesmo que coisa de arquivo de áudio. A History of the Hisomu Clan, as written by its masters. Eu fui mais rápido do que a hora. Acho que eu posso voltar e matar aqueles caras ali. Ah não, ainda não dá, porque eu não tenho a Kunai. Bom trabalho, mas lembre-se, você tem que ser rápida para encontrar eles. Me empolguei aqui. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é tipo Far Cry, que é uma tinta mágica que dá poder para o protagonista. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, mano, vacilei. Quis fazer... Quis fazer Farra aqui. Será que dá para esconder aqui? O que você está fazendo? Vamos lá e dizer oi? Vamos lá? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que merda, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Nós matámos tantos que pudemos, mas eles nos preocuparam. Essa aqui acho que tem que ir por baixo. O que foi aquele som? Ei! Ei, não me perguntei demais. Cá de tiro! Ei, cara, você está bem? Ele está por aqui em algum lugar. O amor de Deus, né? Joguei mal pra cacete. Eu vou passar toda hora eu me confundo ali na hora. Quase que eu aperto. Quase que eu aperto pra esquerda. E aí, filho, você não vai sair da sua posição, não? É, eu podia arrastar o corpo do outro pra cá pra ganhar mais pontos, mas eu também não vou ficar mendigando. Foda-se. 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 Nem era obrigada por cacar-se, sensei. Foda-se. Foda-se. Não se esqueça de retirar, garoto. Não, 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 não. E ainda deu certo na pura cagada Nunca mais Por centuris, nós ficamos escondidos Nós nos abençamos o mundo moderno e os jackals Mas hoje, nossos inimigos nos encontram Nós devemos nos derrubar Nós vamos lutar para o nosso survival E nossa honra Eu percebi que este dia ia vir E assim, eu chamo de um campeão para lutar por nós Ele acertou a primeira marca Ele vai defender o plano E um custo terrível Custo de sangue É, dava para ter sido bem melhor, mas... Nossa, travou ali o jogo Usa as técnicas de respirar que eu te ensinou Eles irão reduzir a dor Deixa eu te contar a história do Ingo E dos campeões que vêm antes de você Antes de restaurar As o outro clãs strayed e disbanded A merchant solde nos um segredo Ele nos levou a uma flor Que as pedras brilharam com toxinas Coloca as toxinas na pele E você terá um poder grande e estranho Mas esses poderes irão lutar para a maldade É por isso que todos os campeões Pesados que endem sua própria vida Antes de destruir ele E o clãs disseram a não ser Pesado, pesado Você tem que atingir rápido O Count Corrigon é o presidente dos serviços hessianos Ele é responsável pelo ataque no nosso clãs Sua torre está atrás de um ringo em um ringo de segurança Você tem que o matar antes de ele atingir Aqui vamos novamente O ATEMPORMOS Estouam protegidos por uma ropa de tránsa Guarda-se Estouam protegidos por uma nova rotina Mas você pode vocês com uma olhada Dada com raiva sem Boa BAMBOS Estouam protegidos Estaducos Sua torre Estaducida 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 Deve estar perto. Destrói isso, e você vai dar todas as luzes. Por um tempo. Caralho, mas eu fui jumento, mano. Esses bairros são protegidos por hi-tip-trip-wires. Mas você pode arrepender todos com um simples bambu. O transformador principal deve estar perto. Destrói isso, e você vai dar todas as luzes. Por um tempo. Veja. O alarme se for quando o guarda está passando eles. Ou quando ele está passando eles. Chega-fe. Talvez eu só ouço coisas. Tchau. 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 As camadas estão escravando com guardas. Ah, mano, eu pulei no lugar errado. Ah, mata aí, velho. O Transformers deve estar perto, mas tenha cuidado. As camadas estão escravando com guardas. Alcança o Transformador em menos de um minuto. Aham, estou conseguindo já. Espera aí. Eu acho que eu ouvi algo. Há algo aqui. Não, 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 não. Não tem nada não. Volta, volta. Não, 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 não. Tem alguém lá? Ei! Eu estou aqui. Guarda aí. Acredito. A segurança está sendo identificada. Ei! Ei! Duas. Não, não. Não. Não, não. O Transformers deve ser perto. Mas, cuidado. Os catwalks estão escravando com guardas. Tchau, 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 tchau. Man down. Confirmed. Man down. Ah, dessa vez eu vou voltar. Não tomei tiro, os caras já me detectaram mesmo, eu tô na merda. Não tomei tiro, não tomei tiro, não tomei tiro. Bom, não consegui em menos de um minuto, não é consegui. Man down, body's everywhere. Just hang on until we can get the power fixed. Remember. If a guard is blocking your way, you can try to distract him. É, só que esse aqui eu não tenho infinito. Nossa, nem tinha pensado em fazer isso. O jogo não fala. Tchau. 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 HA HA HA! Mata ai, velho! Ai, a Louise me encarregou! Ai que porra! Mata ai! I heard something. I had to go... I didn't know! I didn't know that... I didn't know. I'm going to be cognizant! It's not working out! I didn't know what the way they were going to be doing! I sort of kept moving out of the way you will save. Wanda! I liked it! I know that! Amém. Amém. Realmente. Foda. Ei, eu ouvi isso. Ei! Caralho, não. Espera aí. Ah, mano. Eu perdi certo nessa. Nem vem mentir. É que tem que ser o analógico. Não pode ser o d-pad. Não vai ver. Você vai ver o Toshinho? Eu não posso me encontrar na rádio. O Blackout está funcionando, enquanto os guardas buscam sobre isso, podemos desligar bem por eles. Eu quero matar esse cara. Eu acho que... As vezes eu tento ser fodão e... O Blackout está funcionando, enquanto os guardas buscam sobre isso, podemos desligar bem por eles. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que era algo. O que é isso? Quer vir você não? Quem é isso? Puta, todos os caras estão aqui. Vem aqui, vem aqui. Não há nada aqui. Ah, nessa altura do campeonato eu tô cagando com a pontuação Ah, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Eu podia sair fora, na verdade Ah, só tinha esse cara assim Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Ai, cacete Nossa, que merda que eu fiz Era pra subir, eu me joguei Fudi todo o rolê Não, ganhei mais pontinho aqui Ah, deixa eu ver Ainda bem que não tinha outro cara Ah, deixa eu ver Vai, 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 vai Mata, 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 vai Ah, 18th floor, power's almost back on Não, demorou, demorou Meu Deus, vai Tá tranquilo, mano Se você tiver pronta aí, só dá um toque Tamo junto, mano Eita caralho 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 . 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 Só não vira, só não vira Porra, mano Ele suou, alarme ainda Que filho da puta Não, nem fuder Pode morrer Não tô afim de fazer Todos os pontos do mundo Mas também não vou ficar dando um monte de graças Falecimento e óbito E aí capuz, boa noite, mano Seja bem-vindo Falecimento e óbito Agora vou fechar a porta, mas acho que não ia fazer diferença Pois é, né capuz? É um padrão já, né mano? Sempre chega na hora do falecimento e óbito Acontece, cara Você não precisaria passar por isso se eu não morresse, né? Se eu jogasse bem, você só chegaria na vitória Foi toda minha Ah, tá de graça aqui Eu vou jogar o corpo dos cara ali pra... Nossa, eu fiquei aqui sambando e tinha vários cara atrás da porta Ainda bem que eles não me viram, não sei nem como Vários não, tinha um só, né? Tudo bem Pergaminha do shuriken 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 Ai, cacete Jogo bem fluido assim, mano Ele é bem da hora, cara Eu gosto, eu gosto Faz mó tempo que eu tava querendo jogar aqui em live Aí lembrei dele ontem Falei, ah, vou baixar, mano Por aqui Eu me arrependi, eu ia ter jogado a versão remastered mesmo Caralho, era 21 mil, fiz 21 750 Carajan deve estar perto Mas ainda temos que localizar ele É, nessa hora aí o load foi rápido, né? Quando eu queria Olha o Oricio jogando Olha o Oricio jogando Olha o Oricio no Counter Strike aí Não, é O nosso Ninja aqui não fala muito não, mano Ele é mais na dele Exato É, o Ninja Bokudo não... É meio raro É, se bem que a menina aqui que tá comigo Ela fala pra caralho, né? Ah, deixa eu ver o que que tem aqui em cima Ah, deixa eu ver o que que tem aqui em cima Ah, deixa eu ver o que que tem aqui em cima É, o foda é que daqui a pouco... É, eu já ia falar Eu lembrava que ele tava perto dos cachorros E é isso mesmo Desgraçado Eu odeio esses puto É, eu odeio, mano Eu odeio Parabéns pros testers aí Mata ele! Mata o cachorro, vai! Ele tá latindo, mata! O jogo não me detecta porque eu tô longe O cachorro sabe que eu tô no raio Mas aí... Nossa, que louco! Quebrei o jogo Quebrei o jogo Ah, eu vou ficar vendo aqui agora Vamos ver Ah, agora ele me viu Ok É, essa foi boa Ah, cachorro, foda-se Eu... 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 Volta aqui, volta aqui, volta aqui Fumando em serviço, cara? Aí não, né? Guarda Tem que estar sempre atento Pode buscar não Hã? . . . . . . sim, eu tô ligado qual que é esse jogo aí ele é daquele gênero qual que é mesmo? que é tipo é Musou, né? eu acho que é Musou que é aquele tipo de jogo que vem hordas de inimigos pra cima de você, assim tipo é, tipo é um subgênero de Hack and Slash, né? que é aquele Dynasty Warriors, né, Capuz? é dessa mesma dessa mesma categoria aí de jogo isso, eu cheguei a jogar algum Dynasty Warriors muito tempo atrás, cara e eu até curti e tal mas mas não joguei muito e aí esse Sengoku aí o Sengoku Bassara eu pesquisando um pouco mais sobre esse tipo de jogo que eu achei interessante aí eu conheci o Sengoku mas eu nunca cheguei a jogar ah, o cachorro não me mata né, cara, vem inclusive o Dynasty Warriors tem tipo um milhão, né de jogo, mano I wish the lights would quit that weird flickering yeah I can't see it was in the shadows huh? let's see what that is over there vem cá, vem cá all clear let's move on ah, entendi caramba, você gosta mesmo então, né, mano você até ainda tem até hoje no jogo legal que eu for isso esse é um tipo de jogo que é legal pra jogar pra jogar de dois, né porque normalmente ele tem co-opzão, né eu espero que as luzes não quisessem essa coisa estranha é, eu continuo vendo as pessoas nas sombras é, eu não consigo passar das lâmpadas vindo ah, não sabia que no ocidente era David King caramba, mano é, porque o próprio Dynasty Warriors se não me engano que acho que é o mais famoso, né do gênero ele ele em japonês também tem outro nome, né mano, isso aqui foi uma mentira mano caralho, eu matei o cara na frente dele eu não sei . . . O que é isso? Não queria, não queria ter que fazer isso, né? Tô a fim de passar. Ah, saquei, saquei por isso. Porra, interessante, mano. Interessante isso aí. É tipo aquela... isso aí é porque... Ai, caralho. Agora fodeu. Vamos matar aqui. Às vezes, às vezes, tipo, tem jogo que, tipo, no Japão, assim, que não pega muito e depois... Depois acaba vindo pro acidente e de boa, tipo, aquele... Yakuza, né? Que nunca foi muito famoso por aqui. De uns tempos pra cá, tipo, o pessoal... Ah, mata aí, velho. O pessoal começou a gostar bastante e tudo mais, e hoje em dia tudo sai do acidente. Um bazar aí, um dia pode ser que aconteça isso também. Não, não, não acho impossível. Eles estão fechando as portas. Tente de escolher o acidente. É... É, acontece muito. O mercado... são mercados diferentes, né? Tem coisa lá que... é que nem esses... Vários RPG japonês que antigamente bombava pra caralho por aqui e depois o acidente parou de gostar desses jogos. Da geração do Play 1 pra frente e só o Final Fantasy ainda se mantém, né? Mas sai uma... uma renca lá ainda e, mano... Continua bombando, mas aqui não sai muito, não. Os Visual Novel da vida... Mas, por uma hora de se inscrever. E quando ele tem uma bolha para esconder, eu não o ferro de frente. Tente de estar atrás dele ou abaixo dele. Pensava que eu ouvi que alguém vem daqui. Ok, entendeu? De novo. Ele deve ter me imaginar coisas. O objetivo já foi possível agora. É, mata aí, né? Mata aí que esse pulo... O que foi isso? É, essa você pediu, né, cara? Outro fumeiro. Quando falaram pra você que o cigarro ainda ia te matar... Nossa Senhora! Essa foi cagada, hein? Quando falaram que o cigarro ia te matar, cara... Dava um certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E o Celeste? O que conta? A gente é Celeste. Ah, tá. É, o Samurai Warriors também já... Eu já ouvi falar. E eu achava engraçado o nome do jogo, porque tinha o anime, né? Tinha o desenho Samurai Warriors, né? Aí o caralho tem um jogo que é Samurai Warriors, mas aí quando eu fui olhar, não é do Tokusatsu. Era outra parada. Mas, tipo... Não tem tradução de fã, assim? Pelo menos em inglês do jogo? Geralmente esses jogos, assim, tipo, o pessoal... Caralho, agora lascou. Porque os fãs acabam... acabam salvando, né? Caralho, é muita coisa a menos, mano. Realmente, eu entendo, pessoal, que não vai curtir, mesmo. Ainda mais se o cara sabe que a versão japonesa é tão melhor, assim. Porque às vezes a ignorância é uma bênção, né? Ai, ri de novo. Puta que pariu. É, acho que já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nesse caso aí eu acho que seria bom. Caralho, mano, isso aqui custa seis. Ah, porra. Seus foes são bastante obliviosos às suas circunstâncias, incluindo... Aí era, aí era apelação, né Capuice? É, imagina, cara. A cara das cobras com a foice. Tchau. 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 Será que eu não vou nem? Não vou nem me dar o trabalho que é melhor ficar de boa aqui. Puxa, o cara tá dormindo, mano. Esse é esse, ferrou, bonito. Vai fora, filho, você não viu nada, não. Ah, filha da puta, como você me viu? Caralho, da hora, hein, capuz. Da hora, mano. Porra. Maneiro que você gosta desses jogos, mano. Pô, mas demorou, Zóio. Vamos lá, mano. Vamos lá, vou... Eu salvei ele faz pouco tempo. Bora começar esse Residente. Bom, Mark of the Ninja foi isso. Agora vamos lá pro nosso glorioso Residente.